E hoje eu inicio o programa com o Dr. Jader Mastelini, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Jader. Boa tarde, Maíta. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente tem ouvido muito falar no Laboratório Mastelini, principalmente agora, nessa época da pandemia. Mas antes da gente falar sobre os testes e tirar todas as dúvidas, conta um pouquinho, resumidamente pra gente, a história do Laboratório Mastelini. Há quantos anos existe o Laboratório? O Laboratório Mastelini existe há 15 anos e de 5 anos pra cá a gente teve uma expansão. Então, nós abrimos unidades na região de Aracatuba e há dois anos agora nós abrimos unidades na região de Presidente Prudente. Totalizando hoje, nós temos 12 unidades. Então, chegou em Presidente Prudente há dois anos, mas existe há muito tempo, né? E qual foi a primeira unidade em que cidade, Dr. Jader? Nós começamos há 15 anos atrás na cidade de Itubi Paulista. E como é que surgiu essa ideia? É, na verdade, quando eu ia me formar já era um sonho, né? Então, eu tive uma oportunidade de estar montando um laboratório com um colega na época. Então, nós iniciamos lá atrás, antes mesmo de eu me formar. E, recentemente, né, esse tempo pra cá, houve essa expansão que eu tomei a direção da empresa pra fazer toda essa expansão aí que chegou nessas duas unidades. É, e o laboratório hoje é um sucesso. Vamos falar um pouquinho, então, desse aumento do número de Covid, né? A transmissão aumentou gigantescamente. E vocês têm dado conta? Como é que tá sendo essa loucura? É, realmente, o que vem se noticiando foi o que aconteceu, né? Nas festas de final de ano, nas confraternizações, vem se falando que ia ter um aumento dos casos de Covid. E foi o que aconteceu. Então, recentemente, agora, nós percebemos que todas as nossas unidades apresentou um grande número de pacientes procurando o teste da Covid-19. E a realidade hoje, tá bastante procura e o movimento é grande. Fala um pouquinho dos testes pra gente, pra quem ainda não tem todo esse conhecimento. Quais os tipos de testes, né, pra identificar se a pessoa está ou não com a Covid? São três tipos de testes, né? O mais procurado hoje é o antígeno, que é o suabe nasofaringe. Esse exame... Que é o do cotonete, né? Esse é o do cotonete. Então, o paciente vai em uma de nossas unidades, com o pedido médico, procura. E esse exame, ele é o teste rápido, que ele sai em duas horas. Até duas horas o paciente pode procurar a nossa unidade, que ele vai ter o resultado. E esse resultado é 100%? É, esse teste, ele tá variando entre 97% a 98%. Temos também o RT-PCR, que esse é o padrão ouro. Então, esse exame, ele tá chegando perto de 99% e ele é o exame mais procurado. Pessoas que vão viajar, viagens internacionais, esse é exigido pra esse tipo de viagem, ou também se o médico pedir. Certo. Esse exame, ele fica pronto no prazo de três dias úteis. Não tem como ser antes. Tem um modelo dele que ele chama o RT-PCR Express, que esse exame, quando tem uma viagem internacional, ele é pedido com até 72 horas. Então, nós realizamos o RT-PCR Express, que ele fica pronto em menos de 24 horas. Ok. E a pessoa que quer saber se ela teve COVID, qual é o tipo de exame? Ela não tem nenhum sintoma, acha que nunca teve, porque tem pessoas que são assintomáticas, né? Qual o tipo de exame? Existe um período que ela possa fazer? Como é que é? Tá. Nesse caso, a pessoa, se ela quiser saber se ela já teve o COVID ou se ela teve infecção e não sentiu nada, ela pode fazer o exame sorológico. Então, esse exame sorológico, ele é o IgG e IgM pra COVID-19. Então, após 20 dias desse possível contato, né, ele pode procurar a nossa unidade e fazer esse exame sorológico, que ia ser feito no sangue, que vai detectar se ela já teve o vírus no passado. E me diz uma coisa, o Laboratório Mastelini faz outro tipo de exames também, né? Fala um pouquinho pra gente tudo o que vocês oferecem, o diferencial de vocês, que eu já vi em algumas postagens, o cuidado e o carinho que vocês têm com crianças, né? Sim. O Laboratório Mastelini não só faz o teste do COVID, nós realizamos todos os tipos de exame de sangue, então são mais de 2 mil tipos de exame. Então, o paciente passou no seu médico, ele foi no cardiologista, foi no ginecologista, entre outros, ele pegou esse pedido de exame, com os exames de sangue, pode procurar em uma de nossas unidades que ele vai conseguir fazer esse exame também, que é o exame de sangue, o exame hormonal. Certo. Porque falou em exame de colher sangue, alguma coisa, as crianças realmente assustam, né? Precisa de todo esse carinho e eu já percebi que vocês realmente têm. E um outro diferencial, vocês também fazem a coleta na casa da pessoa ou como é que é? Isso. Se a pessoa não pode ir em uma de nossas unidades, no caso o paciente está acamado, ou por nenhum motivo ele não pode ir até a nossa unidade física, pode entrar em contato no nosso call center. Então, nas duas unidades nós temos um call center que gerencia todas essas unidades, então o paciente liga, né? O paciente familiar liga em uma de nossas unidades e faz um pré-agendamento. Então, é feito um pré-agendamento e a nossa equipe vai toda preparada até a residência fazer essa coleta desse material do exame. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação e que você tenha cada vez mais sucesso. Parabéns por todo esse trabalho que vocês têm feito, ok? Eu que agradeço. Muito obrigado, Maíta.